A Mãe do Misericordioso Queridos amigos e irmãos, neste encontro contemplamos Maria, Mãe do Misericordioso. Maria é a Mãe daquele que desce do céu, daquele que nos faz conhecer o Pai que nos deu a vida, daquele que é misericórdia de Deus feita carne. E foi lá, em Cana da Galileia, que Jesus, realizando o seu primeiro milagre, manifestou o amor e a misericórdia do Pai, mostrou a sua glória, o segredo da sua pessoa e a finalidade da sua vinda, e revelou-se como o esperado esposo que dá início às núpcias que se realizam no mistério pascal. Jesus, nas bodas onde estava sua Mãe Maria, une assim os seus discípulos com uma nova e definitiva aliança de amor. Em Cana, os discípulos de Jesus, torna-se a sua família e em Cana, nasce a fé da Igreja. Mas qual é o fundamento da fé da Igreja, o fundamento da nossa fé? É um ato de misericórdia com o qual Jesus nos uniu a si. E a vida cristã é a resposta a esse amor. É como a história de dois namorados. Deus e o homem encontram-se, procuram-se, acham-se, celebram-se, amam-se. Todo o resto vem como consequência desta relação. E a Igreja é a família de Jesus, sobre a qual derramam o seu amor, a sua misericórdia. É este vinho novo, é este amor que a Igreja conserva e deseja doar a todos. Lembrando as bodas de Cana, nos perguntamos, é possível celebrar as núpcias e festejar? Se falta o vinho, sinal da abundância do banquete e da alegria da festa? Você imagina terminar uma festa de casamento bebendo chá? E qual é o significado da transformação da água em vinho? Transformando em vinho a água das ânforas, utilizadas para a purificação ritual dos judeus, Jesus realiza um sinal eloquente. Transforma a lei de Moisés em evangelho, portador de alegria. Como disse o próprio João, A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. As palavras que Maria dirige aos servos, Fazei o que ele vos disser, São as suas últimas palavras narradas pelos evangelhos. São a sua herança que entregou a todos nós. E também hoje, Nossa Senhora diz a todos nós, Fazei o que ele, Jesus, vos disser. Trata-se de uma expressão que evoca a fórmula de fé utilizada pelo povo de Israel no Sinai, em resposta às promessas da aliança. Em Canaá, os servos obedeceram. Jesus ordena-lhes, Enchei as ânforas de água. Eles encheram-as até transbordar. Tirai agora, disse-lhe Jesus, Elevai ao chefe dos serventes. Elevara. Servir o Senhor, Significa ouvir e praticar a sua palavra. Maria, em Cana da Galileia, com a sua palavra materna, nos mostra a atitude que devemos ter diante de seu Filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazer tudo sem exclusão. Tudo sem preferências. Tudo. Isto é, não só com palavras, mas sobretudo com a vida. Tudo. Não só a compreensão, mas sobretudo a ação. Tomar as talhas de pedra e encher-las de água, mesmo se falta o vinho. Tudo, também quando a vida se torna sofrimento e dor. Tudo. Mesmo quando o Senhor nos surpreende fora da nossa hora. Maria não diz aos servos, e repete a nós hoje, fazei o que podeis, mas acolhei todas as palavras que saem de sua boca. Alimentai-vos com aquela palavra que salva. Confiai naquilo que o Filho diz, porque Ele é o caminho que leva à verdade e vos dá a vida. Maria é a mãe do misericordioso, aquela que ajudou o Filho a crescer, a compreender o mistério do qual participou. O seguiu como discípula com toda a sua vida. Maria acolheu, meditou e viveu as palavras do seu Filho desde Caná até o Gólgota. Tudo o que Ele vos diz, fazeio. E tudo quer dizer exatamente tudo, sem ser e sem mais, sem condições e reduções. É como se Maria dissesse, se meu Filho é assim, imitai-o em tudo, sem nenhum tipo de interpretação que possa afastar-vos dele. Se pensais que seja demais aquilo que vos pede, lembrai-vos que a mente e o coração de Deus são sempre maiores que o vosso coração. Se vos parece que a sua misericórdia não combina com o rigor que existe em nossa vida. Se temos a impressão que a sua casa esteja sempre aberta para acolher a todos, também aqueles que não deveriam ter voltado. Se nos seus banquetes tem sempre gente que não deveria estar porque não é digna disso, lembrai-vos, diz Nossa Senhora, que a mente e o coração de Deus são sempre maiores que o vosso coração. E se, como lembra o Papa Francisco, a misericórdia é o núcleo do Evangelho e tudo em Jesus fala de misericórdia e nada nele é privado de compaixão, então a misericórdia é a atitude do cristão. Não posso acreditar no Deus misericordioso e paciente se também eu não me torno misericordioso. Maria, estrela, é o reflexo de toda a igreja. Não recebi outra tarefa de Deus a não ser nos mostrar com olhos misericordiosos o seu Filho, fruto bendito do seu ventre. Ela nos ensina que o caminho é Jesus. Ela, que deu a vida ao verbo feito carne, se colocou depois na escola da misericórdia. A mãe de misericórdia se torna discípula do misericordioso. A misericórdia, exatamente como Maria fez, deve ser acolhida, amada e vivida sem medida. O Maria, sempre presente na escola da misericórdia, te tornaste discípula do misericordioso. Com toda a igreja, te invocamos como orainha e mãe de misericórdia, cujos olhos misericordiosos estão sempre fixos no Deus das misericórdias. Tu, Maria, pura de coração, mansa, faminta e sedenta de justiça, acolhes a misericórdia de Deus na tua vida e por isso és cheia de misericórdia. Toda de Deus e por isso também toda dos homens. O Maria ensina a cada um de nós, todo dia, o segredo da misericórdia, a força do perdão, a coragem de viver na fidelidade ao nosso Deus, que é misericórdia. Preparando o sírio deste ano a jubilar, peçamos a Deus a graça de experimentar a força do Evangelho da misericórdia que transforma, que faz entrar no coração de Deus, que nos torna capazes de perdoar e olhar o mundo com mais bondade. Somos chamados a ser testemunhas do Evangelho no mundo, transfigurados pela alegria e pela graça misericordiosa de Deus. Com paciência, vamos ao encontro daquelas pessoas com as quais temos dificuldade de relacionamento. olhá-las e ouvi-las e talvez retomar a amizade ou iniciar uma nova relação. E se elas vieram ao seu encontro, que cada um possa acolhê-la, como Maria fez. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.